É a Paula, sexta-feira, é dia de música ao vivo no Balanço Geral. E hoje eu vou receber aqui no estúdio, já estamos recebendo o cantor sertanejo Lucas Barros. Vamos lá? Bora! Então lá, tudo bem meninos? Boa tarde, tudo bem pessoal? Tudo bem? Joia, tudo bem gente, prazer. Tudo bem, prazer todo mundo. Como é que tá aí a luta? Como é que tá a linha aí do sertanejo em Minas Gerais? Tá crescendo? Tá crescendo, tá complicado. Igual você falou, tá difícil pra todo mundo, mas tá crescendo. Cada um, quando a gente tem, você sabe o que você quer, você sabe das dificuldades que são. Então a gente tem que enfrentar isso aí e levando, hein? Quase que não dei conta de chegar aqui no seu hoje, hein? Pois é, quase. Trânsito não deve estar deixando não, hein? Que isso? Você sou de onde? Sou de Divinópolis. Divinópolis? Opa, um abraço a Divinópolis aí, cidade muito boa, maravilhosa. Vamos tá tocando lá hoje, inclusive, também. Vamos tá tocando lá hoje, Divinópolis também. É mesmo? Mas depois você dá a agenda do show aí, o pessoal quer saber, né? Claro! Vamos lá cantar? Vamos cantar demais. Vamos, vamos, vamos cantar. Bora cantar, o nome dessa é Apartamento Número 3, viu gente? Apartamento Número 3. Qualquer plataforma digital aí, vocês acham ela, fechou? Beleza. Qualquer plataforma digital. Apartamento Número 3, bora! Acusticou! Te vi há um tempo atrás Diferente das demais Essa que eu quero pra mim Não me importa o seu passado E se já teve alguém do lado Vai mudar o que isso daí Seu olhar encanta Seu sorriso adianta A felicidade que está por fim Bora viver O meu apartamento é o número 3 Fica à vontade se quiser tocar O meu endereço eu já te enviei Pode vir, não precisa ligar Quando a carência Quando a carência bate o plano É te encontrar Quando a carência bate o plano É te encontrar O meu apartamento é o número 3 Fica à vontade se quiser tocar O meu endereço eu já te enviei Pode vir, não precisa ligar Quando a carência bate o plano É te encontrar Quando a carência bate o plano É encontrar vocês no balanço Beleza! Essa música é sua, né? Essa é minha, essa é minha É? Apartamento Número 3 Inclusive, inclusive Semana que vem vamos estar lançando Uma música que se chama Beijo Provisor, a nova música Beijo Provisor A galera já está esperando É permanente, não pode Não, tem que ser provisor O México estreia agora não É na idade que eu estou Tem que ser provisor Tem que ser rapidinho Realmente, está certo Rede social, você quer transmitir Sua rede social? Quero demais Gente, Instagram Vocês podem acompanhar lá Agendas de show Facebook, Instagram Tudo Lucas Barros LBLB, beleza? Acompanha nosso trabalho Dia 5 eu estou aqui em DBIH também Lá no Observatório também Turma aí do Observatório Estamos juntos Como é que está a agenda aí? A agenda está massa Graças a Deus Ontem estávamos em Pará de Minas Hoje é Zoai lá em Divinópolis Na minha cidade Amanhã tem um evento também Outro evento lá em Divinópolis Que eu vou estar tocando Aí na outra semana Não sei também não Agora vocês me apertaram aí Mas eu sei que dia 5 é BH Semana que vem tem Pará de Minas Réveillon também Privet Para a exposição também Da minha cidade também Privet e Réveillon Vamos cantar um pedacinho de alguma aí Vamos cantar sim Vamos lá Fica à vontade Anjo Molhado dessa Como é que chama? Anjo Molhado Já esbarrou com algum anjo molhado por aí? Ah já devo ter esbarrado Muita coisa Além de anjo também Hoje tá chovendo Hoje tá chovendo Tá doendo o meu coração Vendo suas fotos Seu sorriso chama a atenção Ele tá tão frio Sem você ao meu lado Eu vou contar como é que tá Tô no deserto e não sei Dentro de caminhar Que continua frio Eu juro que eu tentei te esquecer Eu juro que eu não quero mais te ver Mas tá doendo Eu tô sofrendo Eu sei que hoje eu vou até mais tarde Não ligue se me der vontade De ligar e lembrar como tudo aconteceu A primeira vez que a gente beijou Aquela chuva fraca marcou Deixou nosso momento muito mais bonito Eu lembrei de mim todo ensopado Tinha que falar Que eu tinha acabado de me apaixonar Por um anjo molhado com sorriso lindo A primeira vez que a gente beijou Aquela chuva fraca marcou Deixou nosso momento muito mais Muito, muito mais Eu lembrei de falar Que eu tinha acabado de me apaixonar Por um anjo molhado com sorriso lindo Hoje tá chovendo, tá doendo o meu coração Anjo molhado Que beleza Anjo molhado Vamos a ver, vamos a ver Dá pra ir pra ozinho dela, vai Pode ir, vai Vai Te vi há um tempo atrás Diferente das demais Essa que eu quero ouvir Ela ou partindo Não me importa o seu passado E se já teve alguém do lado E se já teve alguém do lado